Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Mantras e Orações Universais. Estou aqui mais uma vez para gravar para você mais uma mensagem de fé, esperança, motivacional. Na realidade, eu vou te dar um hack. Vamos lá, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, ative as notificações para esse vídeo chegar a mais pessoas. Então, eu vou falar hoje sobre visualização. Nós vamos somar essa ideia de visualização junto com a gratidão, ok? Mas já faz sua parte aí para ajudar esse canal, vai, deixa seu like, comenta, comenta bastante aí. Eu estou fazendo um teste aqui no canal, sorteio de pixies, mas para isso eu tenho que saber se vai dar certo, tá? Então, comenta aí embaixo aí, eu faço parte dessa comunidade universal. Está dando para ver esse laguinho lindo aí atrás? Isso aqui é onde eu moro hoje. Graças a Deus, é onde eu moro. Eu visualizei muito isso. Eu visualizei isso durante alguns anos. E hoje eu estou vivendo isso. Na realidade, tudo que eu visualizei, eu conquistei. Tudo que eu visualizo, eu conquisto. Isso é um exercício que você tem que fazer diariamente. Mas a questão não é só visualizar. A questão é você visualizar e sentir aquilo que você tanto quer, tanto precisa, tanto almeja. O que é que eu fazia todo dia, a noite, antes de dormir, eu fazia isso. Eu fechava os meus olhos e visualizava aquilo que eu precisava muito. Hoje eu trabalho 100% online. Eu trabalho na internet, inclusive, se você está buscando uma forma de ganhar a sua vida hoje, uma forma diferente, hoje está tudo online, está tudo digital. A internet é um lugar hoje extremamente poderoso para você fazer dinheiro, para você ter liberdade geográfica e financeira. Hoje eu posso trabalhar de onde eu quiser, eu posso morar onde eu quiser, porque eu trabalho 100% online. Então, pensa nisso. E não é só você visualizar também, você precisa agir. Nosso canal aqui tem dezenas, centenas de orações. Então, não ore só não. A tua fé, a Bíblia diz que a nossa fé tem que se associar à ação. Não é só ter fé, você fazer as suas orações, você rezar. Mas, sim, você tem que agir também. Então, aja. Então, é todo um conjunto. Você vai visualizar, você vai fazer as suas orações e você vai agir também. Então, antes de dormir, feche seus olhos e visualize aquilo que você tanto deseja. Tá bom? Então, você vai visualizar. E você, vamos supor que você queira muito morar num lugar como esse. Que, graças a Deus, o universo hoje me deu essa graça. Então, você vai visualizar esse lugar. Você vai sentir esse ventinho. Inclusive, deve ter bastante barulho de vento aqui. Tá ventando bastante. Você vai ouvir esses pássaros cantando. Você vai sentir esse vento no seu rosto, como eu tô sentindo aqui. Vai sentir a brisa, o cheiro do verde, a grama. Você vai sentir a alegria. A alegria de estar morando num lugar desse, de estar num lugar desse. Você vai sentir tudo. Se o que você tanto precisa é um novo emprego, ganhar mais dinheiro. Visualize a sua conta recheada. Visualize a tua conta com muito dinheiro. E sinta a alegria de você ter liberdade financeira e não ter dor de cabeça, de não ter grana pra pagar as suas pequenas, as suas contas básicas do seu dia a dia. Então, faça esse exercício. E agradeça. Depois que você visualizar, você agradece, tá? Por aquilo que você visualizou, por aquilo que você tanto almeja. Faça isso todos os dias. Eu tenho certeza. Faça isso com fé. Acreditando mesmo, que vai se tornar realidade. Isso aqui hoje é realidade pra mim. Porque eu visualizei, porque eu senti, porque eu fui grato. Hoje eu trabalho 100% online, porque eu visualizei, porque eu senti, porque eu fui grato. Então, seja grato. Tá? E repita sempre essas palavras no final da sua visualização. Tá? Das suas orações. Eu posso. Eu consigo. Eu mereço. Gratidão. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.